Bom dia galera, então começando aí mais um dia hoje, acordando já um pouquinho mais cedo vou fazer uma refeição a mais, ou duas a mais hoje, então tem que acordar um pouco mais cedo para poder fazer essa refeição a mais, eu não vou ficar em jejum hoje, fazer tipo um carbap só para dar uma melhoradinha, subir um pouquinho mais cheio no campeonato amanhã hoje ainda nós vamos fazer um treino de full body, daqui a pouco a gente tem que achar uma academia aqui próxima talvez a gente vai ali também em uma loja de suplemento, não sei, tem aqui perto, a gente viu talvez a gente vai lá só para dar uma volta mesmo, mostrar um pouquinho para vocês a loja de suplemento aqui, como é que funciona, como é que é os preços, dar uma mostrada para vocês e é isso, já acordei, já dei uma analisada como que está o shape e agora é só uns pequenos detalhes para esse dia, chegar hoje lá na pesagem, fazer a pesagem como a pesagem vai ser mais tarde, a pesagem vai ser lá para 6 horas da tarde provavelmente meu peso vai ser maior, já vou ter feito algumas refeições provavelmente meu peso vai estar um pouco mais alto mas é isso aí, vamos embora primeiro campeonato está chegando aí, vamos ver como vai ser isso aí e a partir desse primeiro campeonato do shape que eu apresentar nós vamos planejar a finalização para o outro campeonato, que aí sim é o campeonato que está valendo o pro card e tudo mais, o campeonato de hoje, de amanhã no caso é só um teste para ver como vai estar o shape e é isso aí, então vamos embora o dia está só começando e hoje também tem bastante coisa para fazer, bastante coisa para mostrar para vocês então galera, já comi aqui meus ovos como eu estou sem whey eu estou usando isso daqui que equivale a uma dose de whey aqui é fácil achar essas coisas assim um potinho desse aqui inteiro tem 1 grama de gordura 10 de carboidrato 26 de proteína praticamente uma dose de whey e no lugar do mamão que aqui é difícil de achar estou comendo esse kiwi só que esse kiwi aqui é meio amarelo está meio esquisito, mas é isso aí mesmo e o kiwi também possui enzimas digestivas por isso que eu estou colocando ele no lugar do mamão aí galera, estamos dando um rolezinho aqui e achei aqui Biotec USA lojinha de suplementos vou entrar lá, ver o que tem e mostrar para vocês lá um pouquinho o que tem na loja aí e os valores olha aí a galera só whey protein de qualidade um pouquinho caro 90 dólares 90 euros 2,2 kg 2,2 kg mas isso aqui é uma iso whey zero esse aqui que já é uma whey mais normal 74 euros 2,2 kg 2,2 kg um pacotinho também de 1,1 kg 59 euros bastante barrinha também as barrinhas aqui são um preço bom 2,70 euros vontade que é de comprar uma de cada por enquanto não foco no campeonato se liga só galera o que eu achei aqui fanta mistério sem açúcar ainda fanta zero e ela é a fanta mistério você compra sem saber que sabor que é lili estamos em lili pegamos aí galera academia fazer um fubari agora treininho depois ir pra casa fazer mais uma refeição pós treino e logo depois pesagem então é isso aí bora fazer um treininho aí agora e pra fazer um fubari e esse aqui ó pré treino e esse aqui é um aminoácido vou tomar ele de aula um minuto do treino e esse aqui pro pós treino com água proteína zero de tudo zero açúcar zero água é carboidega zero açúcar só o e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL